A decisão da Petrobras de aumentar o preço da gasolina para as distribuidoras em 23 centavos já começa a provocar reflexos nos postos de picos. A previsão é de que nos próximos dias o valor seja ajustado nas bombas aqui da cidade. Vamos conferir. O primeiro reajuste do ano no preço da gasolina deixou Hélio surpreso ao chegar no posto para abastecer. O intuito era colocar uma quantidade maior, mas dessa vez foi só R$ 50. Surpresa, né? Porque estavam bons os preços. A gente abastecia, já sabia o quanto colocava para ir e voltar. Porque eu atendo picos e cidade vizinha. E agora colocando a gasolina não está mais dando, tem que aumentar o valor, né? Por isso aqui, tudo disse que ia ser normalizado, ia ser controlado e está aumentando, né? Luiz é de Caruaru e na passagem por picos percebeu o aumento de R$ 1,00 a mais do que na cidade dele. A cidade que é Caruaru, Pernambuco, está em torno de R$ 1,00 mais barato do que a região daqui. Eu consigo colocar combustível lá no centro da cidade a R$ 4,40. Aqui eu estou colocando a R$ 5,25. Venho de Petrolina que estava também a R$ 5,40, R$ 1,00 mais caro do que a minha cidade. Eu acredito que agora as coisas vão dar uma aumentada novamente. Porque tinha congelado até, eu acho que, em dezembro, não era? O fim de dezembro, mas a partir de agora eu creio que vai ter que reajustar. O reajuste de 7,47% foi anunciado pela Petrobras na última terça-feira, dia 24 de janeiro. Neste posto ainda não foi reajustado o valor, mas a gasolina está de R$ 5,25. Ela deve ser atualizada assim que a nova carga que chegou hoje começar a ser utilizada. A companhia de petróleo não modificava o valor há 50 dias, mas seu Genivan já esperava por esse resultado. Para mim, está normal, porque é o seguinte, eu sei que tudo no Brasil funciona mesmo, só funciona vazia alta mesmo. Porque se o povo corre, não tem mais as coisas mais baratas não. É daí pra frente.